Olá amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês no gameplay de Angry Birds Hill, o Angry Birds que se passa no Brasil, olha que legal! Eu, cara, achava que eu tinha feito o gameplay desse jogo há muito tempo para vocês, mas eu não tinha, cara, eu tinha jogado ele já há anos, quando ele lançou e tudo mais, mas eu fui ver e não existia gameplay no canal deste vídeo, então aproveitei a oportunidade que estamos tendo aí o lançamento do filme Angry Birds, né, e estou fazendo esse vídeo para vocês conhecerem este jogo que se passa aí no nosso país. E para quem não sabe, ele se passa no nosso país, pois ele é inspirado aí no filme Hill, que inclusive eu não assisti até hoje, cara, mas minha namorada já assistiu, ela disse que gostou bastante. Olha só o Red, o Red está um pouquinho diferente aí, parece que ele já mudou um pouco mais para ficar parecido com o visual dele do filme, legal! E eu já joguei muito esse jogo tempos atrás, por isso que eu falei para vocês que, cara, eu achei que eu tinha feito vídeo já desse game no canal, mas não tinha, então aqui estou, vamos lá! Cara, o gráfico do jogo acho que melhorou desde a época que eu jogava, hein, porque está bacana! Claro, a física do jogo, você pode ver que está bem pior que o Angry Birds 2 e tal, só que o gráfico está bem brilhoso e tal, olha aquele fundo lá do Rio de Janeiro, legal também, muito legal, né? E eu queria saber se vocês já conheciam o Angry Birds Hill, a galera que é mais nova aí nos jogos de smartphone, mais nova no canal, quero saber se vocês já jogaram esse jogo na época, antigamente, se vocês já tinham ouvido falar, deixe no campo dos comentários, beleza? Quero ver se a galera conhecia o Angry Birds do Rio de Janeiro, e a gente vai eliminando aqui os macaquinhos, tá? Nesse caso aqui não são os porcos, aqui já é mais adequado para o tema do filme. Vamos que vamos aqui? Jogar o Chuck, ah, o Chuck não foi tão bem quanto eu esperava, cara, mas beleza, na verdade a culpa não é do coitado, né? Mas vamos jogar ele lá em cima agora? Ah, errei! Caraca, não acredito, mas beleza, vamos jogar mais alto agora? Vamos lá, agora vai! Legal, é legal até os sons desse jogo, cara, dá uma variada, sabe, para não ser só aquela dos porquinhos... Ei, 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 será que não deu? Não deu! Cara, eu dificultei as coisas para mim, eu não acredito nisso! É, mas consegui, beleza, eliminei o último macaquinho ali que estava restando. O jogo é totalmente gratuito, tá? Você pode pegar ele para o seu smartphone aí e se divertir com ele. Ele vai experimentar de graça novos power-ups, beleza, vamos ver, tem uns poderzinhos lá em cima, bacana. Ele é um dos primeiros Angry Birds, se não for o primeiro, que tinha esse negócio de poderes. Vamos lá, eu posso selecionar o que é poder? Beleza. Usar esse aqui do Red Bird, transformou ele em outro, por que isso? Ah, transformou nesse outro aqui, mas esse aqui é o azulzinho e ele realmente é bom contra essas fases. Deixa eu ver, eu vou usar esse TNT, o que acontece? Olha lá, deu um... Caraca, vai explodir! Não explodiu? Nossa, achei que ia explodir, cara. Mas beleza, vamos que vamos. É, falta o último desgraçadinho lá, que está lá escondidinho. Mas beleza, aquele lá eu vou conseguir só com o Red Bird aqui. Espero conseguir... Não, 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 não. Será que vai dar? Vai dar, vai dar! Deu certo, show de bola! Consegui passar mais uma fase aqui. E se você está curtindo o gameplay, eu ter trazido para vocês o Angry Birds que se passa no Brasil. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu gostei. Embaixo do vídeo é muito importante para apoiar o trabalho do canal. E olha só, os cachorros começaram a latir no meio da gravação do vídeo. Mas beleza, vamos seguindo em frente aqui. Vamos que vamos. Vamos acertando aqui embaixo, cara. O negócio é ver se eu consigo uma reação em cadeia. Vamos ver se eu consigo. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Logo aqui embaixo do vídeo você encontra o link para todas as redes sociais. Eu posso usar mais poderes? Vamos usar, vamos usar esse aqui, que é o Red ali com... Ele está com fruta ainda na cabeça? E olha a musiquinha que está tocando agora. Ele deu uma sambada, cara. Olha que louco. Muito louco esse poderzinho diferenciado aí do Red. E assim consegui passar mais uma fase. Olha que legal. E se você está vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no canal, o que você está perdendo tempo, cara? Não esquece, se inscreva aí no canal também. Clica no botãozinho vermelho inscrever-se se você é novo por aqui. Aí você não perde os próximos vídeos. Você é notificado dos próximos vídeos que eu postar. Todo dia tem vídeo novo para vocês. Olha, começo a tocar música aqui. Pegar minha recompensa diária, legal. E olha, parece que o menu do jogo está bonito. Mas já era assim, acho que antigamente. Mas beleza. Está ali Rio 2. Ah, a gente tem as fases tanto do Rio 1 quanto o 2. Olha só, o jogo foi atualizado com o passar do tempo. Bem legal isso, né? Vamos agora na primeira fase de verdade, que lá era um tutorial ainda. Tinha acabado de abrir o jogo. Eu jogava esse jogo no meu Lumia. Acho que era o Lumia 620 na época. Ou 820. Agora eu não lembro direito. Bacana, vocês viram ali a historinha. E como de costume, nos Angry Birds gratuitos, ele tem anúncio, tá? Acabou de tocar o anúncio ali, eu fiz um corte simples, vocês não precisaram assistir, é claro. E vamos liberar os pássaros. As fases que você não tem que acabar com os macaquinhos, é porque você tem que liberar os pássaros aí que estão presos dentro das gaiolas. E sério, que eu não consegui pegar aquele presente, cara. Nossa, que azarado que eu sou, hein? Legal, bacana. O jogo é bem, sabe, simples, mas muito bonito. Cara, é muito legal. E deixa aí no campo nos comentários também se você já assistiu o filme do Angry Birds. Olha ali em cima até a propaganda que tá aparecendo agora. E o que você achou do filme do Angry Birds? Deixa aí no campo nos comentários. No momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu não assisti ainda, tá? Mas no momento que eu tô gravando o vídeo, mas eu já até tô programado tudo, eu vou assistir ele. Nos primeiros dias que ele já tá lá em exibição, eu vou assistir o Angry Birds. Tô muito ansioso, pois é o primeiro jogo de celular a virar filme, né, cara? Uma coisa histórica aí que eu não posso perder. Inclusive, um jogo que eu gosto bastante. E por falar em um jogo que eu gosto bastante, se você é novo por aqui e não sabe, eu faço vídeo de diversos jogos pra smartphone, tá? Todos os jogos que eu gosto bastante eu acabo fazendo série, rende bastante vídeos. Então dá uma olhada aí no canal, que provavelmente vai ter vídeos de outros jogos pra smartphone que você também curte. Dá uma olhada então aí nos outros vídeos que eu faço. Pois bem, galera, mas era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês do Angry Birds Rio. Espero que vocês estejam curtidos esse gameplay, desse jogo antigo, mas muito divertido e muito especial, pois se passa no nosso país. Pois bem, galera, agora sim eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.